No Vale do Mucuri, a chuva prejudicou em parte as atividades do dia D da campanha de vacinação de Telfotone. A reportagem está aqui, pode balançar. Nas salas de vacinas, os profissionais usaram toda a técnica para vacinar sem doer. Que linda! Teve gente que nem sentiu a agulhada. A Tainá veio ao posto para ficar forte. E para ficar forte, o que tem que fazer? Tomar gotinha. E o senhor não tem medo de tomar gotinha, não? Com o cartão em dia, voltou para casa após receber os elogios da enfermeira. Nesta outra unidade de saúde, o movimento ficou prejudicado pela chuva. Manuel vacinou contra a Covid. Ele aproveitou a unidade aberta para completar o cartão. Só ando em dias. Toda vez que tem vacinação, eu estou aqui participando. Segundo a enfermeira, o baixo movimento é por conta do trabalho de rotina, de pesquisa dos cartões de imunização de clientes. Por conta da chuva, né? Hoje, está um dia, desde ontem, está madrugada, está um dia chuvoso. E também do trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo do ano, né? A campanha começou no dia 4 e vai até o dia 29. Mas nosso trabalho começa bem antes, né? A gente faz o trabalho, já tivemos duas campanhas esse ano. Então, o cartão de vacina sempre é verificado pela equipe. Então, também se dá por isso, né? A coordenadora de imunização, Aglid, diz que a campanha terá continuidade até final do mês. Essa campanha que a gente conhece como campanha de multivacinação é a campanha para atualização de caderneta vacinal. Então, é para aquelas pessoas que estão com atraso. Segundo o Aglid, Teoflotone tem boa cobertura vacinal, mas os indicadores podem melhorar mais. Nossas coberturas vacinais estão remando contra a realidade do Estado e do Brasil. As nossas coberturas estão ascendentes. Então, isso é um trabalho que é feito por todas as equipes de atenção primária em parceria com os vacinadores. Então, é só parabenizar nossas equipes mesmo pelo excelente trabalho que vem sendo feito, porque um município do posto de Teoflotone conseguir remar contra as estatísticas do Estado e a estatística nacional, é só parabenizar as equipes mesmo. É que continue assim, né? É imunizando todo mundo aí para não ter tormenta, né? E aí